George, Taulon, Mané, Opong, Ousman, Uéa é um ex-futebolista liberiano e atual presidente da Libéria. Como futebolista, passou pelo auge de sua carreira atuando pelo AC Milan, entre 1995 e 2000. Em 1995, foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, e recebeu a bola de ouro sendo o único africano a receber ambos os prêmios. Em 2004, foi lembrado por Pelé na lista dos 125 maiores jogadores de futebol, como parte da comemoração de centenário da FIFA. Ao ganhar este prêmio, dedicou-o a seu ex-técnico Arsene Wenger, então treinador do Arsenal, que o incentivou a seguir carreira no futebol. Por meio da Fundação George, Uéa, ajudou as vítimas da Primeira e Segunda Guerra Civil da Libéria. Como político, em 2005, concorreu à presidência de seu país, sendo derrotado pela candidata Ellen Johnson Sirleaf. Em 2014 foi eleito senador de Montserrado com 78% dos votos. Concorreu novamente nas eleições de 2017, sendo eleito presidente da Libéria após derrotar o então vice-presidente Joseph Boacay. George Uéa nasceu na Libéria, onde começou jogando no Young Survivors Clareton. Depois de passar por outros clubes africanos, foi para o Tonerriandé, dos Camarões, onde recebeu o apelido de Oponga, Super. A mudança para a Europa aconteceu em 1988. O motivo tem nome e sobrenome, Wenger. Técnico do Mônaco há apenas uma temporada, o francês conquistou o campeonato nacional na época de estreia. Para reforçar o time campeão, Wenger quis a aquisição daquele tal de Uéa, que sua rede de olheiros havia observado na África. Parte da história que construiu no continente negro foi repetida em terras napoleônicas, e o liberiano marcou seus gols e conquistou apenas um título no Principado, uma Coupe de France, na temporada 90-91. Em 1992, transferiu-se para o rico Paris Saint-Germain, de Raí e Ricardo Gomes, e ajudou os parisienses a conquistar quatro canecos quando ficou na capital, entre 92 e 95. Depois de fazer história no melhor momento da história do PSG, o Uéa seguiu os passos de Abed Pelé, outro dos maiores jogadores africanos de todos os tempos, que estava na Itália há um ano, no Torino. Excelente atacante com faro de gol, negro, embasamento político, craque do Milan. As palavras-chaves poderiam muito bem definir Rudy Gullit, mas se referem também a George Uéa. O liberiano chegou ao Milan na metade da década de 1990 e, jogando pelo Rossonero, foi o único jogador africano a ser eleito o melhor do mundo. A bota entrou na vida do liberiano quando ele tinha 30 anos. Na temporada de estreia em Milão o diamante negro ou o rei leão, como era chamado, conquistou o escudeto, a bola de ouro, o atacante foi o primeiro africano a vencer o prêmio da France Football, e o troféu de melhor jogador do mundo pela FIFA. Substituindo Rudy Gullit, o atacante dotado de excelente forma física, velocidade e técnica, foi um dos protagonistas do título italiano ao lado de Baggio, Desailly e Albertini. Ele marcou 11 gols dos 60 da Série A da temporada 95 ou 96, um dos mais bonitos foi na vitória por 1 a 0 sobre Alásio. Quando o holandês Marco Van Basten abandonou os gramados, o AC Milan perdeu um atacante extraordinário. Alguns anos passaram-se até que outro atacante fosse capaz de entusiasmar os torcedores milanistas. No entanto, quando Giorgio Ea chegou ao Rossonero italiano, em 1995, a saudade que os fãs tinham por Van Basten foi diminuindo. E não era para menos. Na Itália, viveu a sua melhor fase, no mesmo ano foi eleito o melhor jogador da África no ano, ganhou a Ballon d'Or da Europa e foi eleito, pela FIFA, o melhor jogador do mundo, na edição de 1995 do prêmio. O Ea foi o grande maestro do Milan na conquista do Scudetto da temporada 95 ou 96. Seus gols inesquecíveis tinham sempre uma marca, o domínio de bola perfeito, a arrancada em velocidade e o arremate fatal. A adoração pelo atacante veio mesmo em 98 ou 99, com a conquista de mais um Scudetto Rossonero. Na primeira temporada de Alberto Zaccheroni, o diretor Silvano Ramassioni trouxe Thomas Helweg e Oliver Bierhoeffer, dois jogadores de suma importância. No 3-4-3, o Ea era titularíssimo ao lado do gigante alemão Idesvonimir Boban ou Leonardo. Todos eram bem auxiliados por Helweg, Albertini, Ambrosini e Guglielmin Pietro. O título foi alcançado no centenário do clube e o atacante da Libéria praticamente concluía sua prolífica passagem em Milão. Após se tornar um herói milanista, mudou-se para a Inglaterra. Foi emprestado no Chelsea e, depois, vendido em definitivo ao Manchester City. Também teve uma rápida passagem de uma temporada pelo Olympique Marseille, em 2000-2001. Em 2002, atuando pelo Al Jazeera, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou oficialmente a sua aposentadoria após disputar a Copa das Nações Africanas. Apesar de ter conquistado até um prêmio de melhor jogador do mundo pela FIFA, o Ea encerrou sua carreira sem nunca ter disputado uma Copa do Mundo por sua seleção. O Ea é considerado pelos torcedores o melhor jogador da história da seleção liberiana, pela qual estreou em 30 de janeiro de 1987, contra a Nigéria. Porém, chegou a se ausentar da seleção entre 12 de agosto de 89 e 4 de setembro de 94, quando voltou a ter presença assídua. Em 1996, ele pagou todas as despesas para que a Libéria, junto a ele, disputasse a Copa das Nações Africanas daquele ano. No início da temporada de 2001, assumiu a condição de treinador da seleção liberiana, ao mesmo tempo em que continuou como atacante do Olympique Marseille. Na sua estreia como treinador, a Libéria derrotou a seleção de Gana por 3-1, fora de casa, pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo 2002. Porém, por um ponto a menos que a Nigéria sua seleção não conseguiu se classificar para a Copa. Em 2018, o Ea, já como presidente de seu país e aposentado da carreira de futebolista havia 15 anos, voltou a defender a Libéria em compromisso oficial, em reencontro amistoso contra a Nigéria. A partida serviu exatamente como despedida oficial e para aposentar o número 14, que costumava utilizar, da seleção. Mesmo fora de forma, atuou por 78 minutos na derrota de 2-1, resultado que não impediu que fosse aplaudido a cada toque na bola. Além da Libéria, o Ea também defendeu a seleção da FIFA. Foi por quatro vezes, entre 1991 e 1998, com dois gols marcados. Um deles foi em sua última exibição, em derrota de 6-2 para a Itália. E para finalizar esse breve resumo sobre o maior jogador disparado da história da Libéria, seguem algumas de suas conquistas individuais. FIFA 100, 2004 Melhor jogador do mundo pela FIFA, 1995 Futebolista africano do ano pela BBC, 1995 Ballon d'Or, 1995 Onze d'Or, 1995 Futebolista africano do ano, 1989, 1994 Entregue pela France Football, e 1995 Entregue pela CAF FIFA Fair Play, 1996 Futebolistas do século pela IFFHS E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho, ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.